Música Come back, come back, strike, strike Come back, strike, strike Come back, strike, strike Come back, strike O que você tem, o que você tem, o que você tem? 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 O que você tem, o que você tem, o que você tem, o que você tem? O que você tem, o que você tem, o que você tem, o que você tem? O que você tem, o que você tem, o que você tem, o que você tem? O que você tem, o que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem, o que você tem? O que você tem, o que você tem? O que você tem? O que você tem, o que você tem, o que você tem? Obrigado, cara. 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 No, no. Be honest with you, so... Go ahead. 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 Obrigado. 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 Go down this corner, cut to the met. Instead of cutting it back out, cut to the net. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 . . . . . . See? See? He did it again. He doesn't have to be a foot out from the frickin' goal line. . 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 $2 milhões a year, I have a look. Yeah! É que eu acho que isso é o que você faz. É um... Eu acho que isso é o seguinte. Você tem lá ontem que é praticamente forte, então eu acho que você tem que ficar com isso. Ele está no março, mas ele está no março. Eu sei. Mas você também está no março. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?